Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reaction aqui no meu canal galera No vídeo de hoje eu já interagio o rap do Steven Universe Eu sou um monstro do canal Papiros da Batata Mas assistimos para o vídeo galera, já sabe, já clica o botão do like E se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal Retive o sininho, deixa eu esquecer para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal Vamos lá galera, eu confiei o rap do Steven Universe do canal Papiros da Batata Eu nunca cheguei a assistir esse D&D Steven Universe Como eu disse para vocês, eu sempre ouvi falar, mas nunca cheguei a assistir aí A gente reagiu recentemente ao rap das Cristal Gens aí no canal E agora a gente vai reagir ao rap do Steven galera Eu estou com várias dúvidas sobre esse personagem aí Por conta do rap das Cristal Gens do Iron Master Então eu quero muito conferir esse rap aí do Steven Para entender um pouco mais sobre esse personagem aí, a história dele E eu tenho essa coisa galera, para ver se vai tirar algumas dúvidas Então vamos lá, confiei o rap do Steven Universe do canal Papiros da Batata E play Esse é o futuro, mas estou tão confuso com o fato que eu lido Tenho que ajudar, sempre eu vou melhorar Só pelos meus amigos Quanto mais eu fico, mantenho sorriso Vocês são tudo que eu sempre quis Nunca tenho medo, isso não é segredo Vocês trazem meu final feliz Começou bom hein galera Eu sempre tenho o que fazer Mas o que aconteceu Todos estão seguindo em frente Menos eu Como assim? Todos seguindo em frente, menos ele? Esse não é o futuro que eu queria Não é como a minha vida deveria ser Tá todo mundo indo embora Eu estou ficando rosa Eu não controlo esse poder Não consigo te ajudar Não posso te curar Essa dor é sentimental Não foi a branca que causou Foi minha mãe que te machucou Ela não era perfeita Mas eu também não sou Mas sou diferente Não matei decenas Querem ser te dentes Volta agora Que pena E eu não sou a criança Que se lembram Eu não sou o joão Eu não sou o joão Mas querem me ajudar Mas não dá tempo Só me deixem, pai Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói Se tornar seu pior inimigo Quê? Viro ser eu Ele virou um monstro Você disse não Eu queria um sim Parece que ninguém precisa de mim Nossa, ele foi recusado, cara Com meu pai de novo eu surtei Já tem me ajuda Eu sei que você é a única A controlar essa força De querer testar Então vamos voltar Quanto tempo estarei Pra te ver implorando Você perdeu Estava certa Eu realmente estava me segurando Só a criança Que se lembram Nossa, o cara parece forte Não, não, não Querem me ajudar Mas não dá tempo Só me deixem, pai Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói Se tornar seu pior inimigo Ninguém pode me ajudar Querem conversar Então eu conto Quase batei a branco e a chapéu Eu sou um monstro Nossa Virou um monstro Nossa, cara Eu não sou um anjo Não, não Mais Querem me ajudar Mas não dá tempo Só me deixe em pai Eu sou um monstro definitivo Diga adeus pro seu amigo Veja seu herói Se tornar seu pior inimigo Muito bom Pus entender muita coisa Sobre ele Que é bem incrível Ele do Papyrus Mas é isso, galera Chegamos ao fim Mais aqui no canal Curti demais aí o rap Do Steven No verso do canal Papyrus da Batata Eu pude entender muito Sobre esse personagem aí Que até então Parece ser o protagonista Aí para mim Pude ver aí Que o rap já iniciou Que eles já estavam Em um futuro, galera Alternativo E também citou Sobre pessoas Na vida dele Que eram muito importantes Que estavam seguindo em frente Mas ele não, galera Pelo que eu pude ver Algo fazia ele ficar preso No passado Eu não entendo E parece que ele herdou Um poder da mãe dele, galera Que era um poder Que o tornava todo rosa E tal Mas parece que Diferente da mãe dele Ele não causou Algo como a mãe dele causou aí Parece que a mãe dele Causou dezenas de mortes Pelo que citou aí Também eu curti muito aí, galera Pois também citou Sobre as companheiras dele Como ele conheceu cada uma Curou, ajudou as outras Para que elas vissem Que ele era do bem, galera E parece que o poder dele Tem várias vantagens E também citou algo aí, galera Que ninguém podia ajudar ele Parece que era um pensamento Que ele tinha Que ninguém podia ajudar ele Então aí ele acabou Virando um monstro De alguma maneira Alguém fez ele se tornar Um monstro aí Todo cor de rosa E depois Ele quase chegou a perto De matar as companheiras dele E isso faz que O tornou um monstro, galera Curti demais aí esse rap aí Pois eu pude entender Várias coisas aí Sobre essa criança aí Ele até enfrentou uma Mulher aí Foi mais tarde Ele enfrentando uma mulher E ele disse que ela estava certa Pois ele estava se segurando Galera Parece que ele tem bastante poder Aquela forma rosada dele Nunca cheguei a assistir Esse desenho de TV Universo Mas eu curti demais aí Me interessei bastante aí Pelo desenho e tudo Pois fala muito Do companheirismo aí Pois parece que é ele Que liga as companheiras A ele, galera Ele... O poder aí que ele tem Curou elas E faz com que elas Fiquem juntas dele Curti demais aí Pois fala muito Na amizade aí Também que Quando ele se tornou um monstro Galera As companheiras dele Foram as únicas Que ficaram ao lado dele E salvaram ele E ele pôde seguir em frente Ele achava que não conseguia Seguir em frente Mas foi mostrado pra ele Que ele tinha esperança Galera Curti demais aí Pois foi mostrado Muita coisa sobre o personagem Também curti muito o beat O ritmo aí Do papo e da batata Galera Contando tudo aí Sobre o Steven aí Eu pude entender mais Desse personagem aí Pois eu estava com muitas dúvidas No rap das Crystal Genes Lá do Iron Master Mas desse rap aí Até que respondeu Várias dúvidas minhas Mas é isso galera Chegamos ao fim Mais um vídeo aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você não está conhecendo O canal agora Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Não se esqueça Se você pode ficar Poder de vídeos novos Aqui no canal É isso galera Falou Tamo junto Até o próximo vídeo